Vamos agora falar com ela, Simoni Oliveira, que traz um resumo dos acontecimentos aqui na região centro-oeste e sul de Minas. Bom dia, Simoni. Bom dia, Edgar. Bom dia, Paulo. Bom dia a todos. Em Pará de Minas, um caminhão que transportava botijões de gás vazios tombou na BR-262. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, foi apurado que o pneu traseiro esquerdo do veículo se soltou, fazendo com que o motorista perdesse o controle da direção. Parte da carga ficou esparramada às margens da rodovia. Os ocupantes do caminhão tiveram ferimentos leves. Em Bambuí, dois jovens de 18 e 21 anos foram atropelados no centro da cidade. Eles tiveram fraturas e escoriações. O motorista do veículo não prestou socorro às vítimas e fugiu do local. A polícia conseguiu identificar o condutor. Em passos, câmeras de segurança registraram o momento em que três pessoas furtam cabos de uma rede de internet que deixou centenas de casas sem acesso à internet. Segundo moradores, um dos homens flagrados é residente do próprio bairro. Ninguém foi preso ainda. Em Alfenas, o motorista de um caminhão morreu após um acidente. Segundo a Polícia Militar, o motorista ligou o caminhão para aquecer, mas perdeu o controle e desceu a rua parando dentro de um riacho. O idoso foi encontrado à beira do córrego, ainda respirando. Porém, em seguida, a vítima teve uma parada cardíaca. A suspeita é que ele tenha tido um mau súbito. Em Poços de Caldas, um empresário de 41 anos foi preso por embriaguez após uma batida com uma moto. Detalhe, segundo a polícia, 15 dias atrás, esse mesmo empresário se envolveu em outro acidente e também por embriaguez ao volante. Ele havia sido detido e liberado após pagamento de fiança. Nas duas ocasiões, o empresário estava com sintomas de embriaguez e se recusou a fazer o teste do bafômetro. Além disso, os acidentes envolveram dois motociclistas. Em Cambuí, um homem que tentava saquear a carga de uma carreta que tombou na rodovia Fernão Dias, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal. A carreta transportava kits de acessórios para banheiros. O autor foi flagrado e preso. Ele foi levado preso e o material furtado foi apreendido. Simoni Oliveira para o Jornal da Onda.